Hum, vamos relembrar Porto dos Milagres, mais um grande sucesso da TV Globo, que foi ao ar em 2001. 20 anos se passaram e muita gente ainda lembra dessa história com muita saudade. Grandes personagens, Antônio Fagundes, Marcos Palmeira e muitos atores que fizeram parte dessa história e que infelizmente faleceram. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social, Porto dos Milagres, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Hoje é dia de relembrar um grande sucesso das 21 horas na TV Globo. Porto dos Milagres, inspirada em obras de Jorge Amado, foi ao ar em 2001. De Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, contou com Marcos Palmeira, Flávia Alessandra, Antônio Fagundes, Cássia Kis, Luísa Tomé, Leonardo Brício, Camila Putain, Garlete Salles e um grande, um maravilhoso elenco. Grandes personagens fizeram parte da história de muita gente. Grandes atores, além desses, fizeram parte de Porto dos Milagres. E até hoje, estão marcados em nossa história. Então chegou a hora de relembrar atores que fizeram parte de Porto dos Milagres e que infelizmente partiram. Vamos começar com uma atriz que o público adorava, Nilza Leone, que em Porto dos Milagres fez uma participação na primeira fase da novela. Ela era uma das senhoras da sociedade de Porto dos Milagres. A atriz faleceu em agosto de 2009, aos 75 anos de enfisema pulmonar. Queridos amigos, a obra de 2008 na TV Globo foi seu último trabalho na TV, mas ela também fez Pé na Jaca, Belíssima, Brava Gente e vários outros trabalhos desde a década de 70 e 80. Carlos Eduardo Dolabella viveu o comendador severo em Porto dos Milagres. O ator faleceu jovem, aos 65 anos, em março de 2003, com problemas cardíacos. Porto dos Milagres foi exatamente sua última novela. Mas o pai do também ator, dado Dolabella, também brilhou em A Muralha, Torre de Babel, Por Amor e muita gente lembra dele, num sucesso de 1973, a novela O Bem Amado. Até hoje, super comentada. Cláudio Corrêa e Castro deu vida ao Babau em Porto dos Milagres. O ator faleceu aos 77 anos, em agosto de 2005. Seu último trabalho na TV foi Senhora do Destino, em 2004. O ator trabalhou em Zorra Total, Esperança, Padroeira, Vale Tudo, muitas, mas muitas novelas na TV Globo. Até hoje, considerado um dos atores brasileiros que mais atuaram em novelas. Também brilhou no cinema e no teatro. Grande saudade, muita saudade do Cláudio Corrêa e Castro. Eduardo Galvão era um advogado. O Atalício Ferraço, em Porto dos Milagres. O ator faleceu super jovem, 58 anos, em dezembro de 2020, vítima da Covid-19. Bom sucesso foi seu último trabalho na TV. Mas ele também brilhou em Paraíso Tropical, fez a novela infantil ao lado da Angélica, Caça Talentos. Brilhou em Em Família, fez história em A Viagem, sucesso de 1994, Pátria Minha, entre várias outras novelas. Tem mais, tem Heloísa Marfalda, que era a Celeste Marimbás. Bom, Heloísa, grande atriz brasileira, faleceu aos 93 anos, em maio de 2018, por complicações com mal de Alzheimer. O Beijo do Vampiro, 2002, foi sua última novela. Mas ela também fez Brava Gente, o clone, por amor. Em Porto dos Milagres, Heloísa já queria ter parado e aceitou trabalhar por mais um ano na TV, antes de se afastar de vez. Grande atriz. Teve também Eva Tudor, que era dona Isolina. Super engraçada, super feliz. A Eva faleceu aos 98 anos, em dezembro de 2017, vítima de pneumonia. Eva não tinha filhos e era viúva, deixou sua fortuna para sete funcionários que cuidaram dela até a morte. Seu último trabalho na TV foi em Salve Jorge, 2012, mas ela também fez As Brasileiras, Ti, Ti, Ti e Como Esquecê-la, dando vida a Morgana, na novela Top Model, sucesso dos anos 1980. Tem mais, tem Fernanda Lobo, que muita gente lembra dela, com os filmes dos Trapalhões. Em Porto dos Milagres, ela foi a Vênus. A atriz faleceu jovem aos 51 anos, em agosto de 2011, após uma cirurgia bariátrica que não deu certo. É só essa emergência de 2010, foi seu último trabalho. Ela também brilhou em Pé na Jaca, Cobras e Lagartos e vários outros trabalhos. Você também pode lembrar dela em Caça Talentos com Angélica ou o filme Xuxa contra o Baixo Astral. Tem mais, tem Hugo Carvana, que deu vida ao delegado Gouveia, uma figura um tanto quanto controversa em Porto dos Milagres. O ator faleceu aos 77 anos, em outubro de 2014, vítima de câncer. O Brado Retumbante, da Globo, em 2012, foi seu último trabalho na TV. Mas ele também fez Guerra e Paz, a série JK, A Indomada, entre vários, muitos trabalhos na Globo, no cinema e também no teatro. Grande ator, um mestre da dramaturgia brasileira. Tem mais, tem Marcos Paulo, que foi o diretor de Porto dos Milagres e fez uma participação no primeiro capítulo da novela. O ator faleceu aos 61 anos, em dezembro de 2012, vítima de embolia pulmonar. Malhação 2009 foi seu último trabalho na TV. Desejo Proibido, Páginas da Vida, novela Tieta, foram alguns dos muitos, quase quatro décadas dedicados à TV brasileira. Grande diretor e, claro, galã, ator dos anos 80 e 90. Pietro Mário deu vida a um padre em Porto dos Milagres, inclusive, casando os protagonistas, Marcos Palmeira e Flávia Alessandra. O ator dublador faleceu aos 81 anos, em agosto de 2020, após uma parada cardíaca. O Mecanismo 2018 foi seu último trabalho para a TV. Deus Salve o Rei, Novo Mundo, Pega Pega foram outros trabalhos em novelas, mas muita gente lembra dele, como a voz do Capitão Caverna, do Mestre Yoda, do Star Wars, entre vários outros trabalhos. Rosalie Papadopoul foi a Doralina em Porto dos Milagres. A atriz, que trabalhou muito no teatro, faleceu aos 64 anos, em dezembro de 2020, após uma luta de anos contra o câncer. Samanta, da Netflix, foi seu último trabalho para a TV em 2018. Ela também trabalhou em novelas como A Vida da Gente, No Ar, atualmente na Globo, Cristal, Belíssima, Sucesso, do início dos anos 2000, entre vários outros trabalhos. Porto dos Milagres também contou com o Mestre da Dramaturgia Brasileira. Sebastião Vasconcelos deu vida a um bispo. Ele, que tem mais de cinco décadas de trabalho, faleceu aos 86 anos, em julho de 2013. Os Mutantes foi seu último trabalho na Record em 2008. Cabocla, O Clone, Tieta, Mulheres de Areia, Felicidade, foram alguns dos seus muitos, mais de 40 sucessos em novelas. Claro, além de filmes, peças de teatro, muita história para contar sobre esse mestre da TV. Solange Batin era serena em Porto dos Milagres. A atriz faleceu muito, mas muito jovem, aos 43 anos, em setembro de 2017, vítima de câncer. Ela fez apenas cinco trabalhos para a TV. O primeiro, Porto dos Milagres. Ela também trabalhou em A Diarista, Sobre Nova Direção, Malhação e seu último trabalho para a TV foi em 2012. Salve Jorge, um grande sucesso da TV brasileira. E aí, gostou de matar a saudade de Porto dos Milagres? Toda sexta-feira, a gente relembra um sucesso das 21 horas da TV Globo ou de outros canais, por que não, aqui no seu bloco social. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.